Oi galera, eu sou a Loí, bom gente, finalmente apareceu o bendito do Vendaval Eu completei mil daquelas paradinhas ali do sino E eu mentalizei, poxa, podia vir o Vendaval agora, cara, não sei o que, blá 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 E veio, cara, veio Se eu tivesse gravado antes, se eu tivesse falando, vocês não iriam nem acreditar Mas finalmente veio o Vendaval, então vamos ver o que a gente vai poder fazer aqui Pra já colocar ele com bastante estrelas, é o objetivo Então vambora, não tô nem acredita, né, amigo? Agora só vai faltar mesmo o portador da chama pra poder ficar, o negócio fica esquisito, tá? Fica esquisito Eu tô aqui fazendo uma missãozinha do Caçador do Vento, né? O que a gente faz aí diariamente O que eu vou fazer com o Vendaval, galera? Eu posso evoluir ele assim, ó Só que o meu objetivo não é esse Meu objetivo é vir aqui no sino Vim em... Eu acho que é substituir agora que eu tô... Eu me esqueci qual que é, mané Ups, peraí que eu vou rapidinho, vou relembrar aqui na minha mente Quando a gente faz aqui, né, a questão dos bandidos aqui da guild Eu vou fazer uma manobra aqui, não tá fácil Pra tentar pegar aí o Vendaval já pelo menos sete estrelas O que que acontece? Quando a gente vem aqui em... Oh, meu Deus, sai daqui É... Aqui em conversão Eu só tenho um que é de vento, tá vendo? É... O Panda E aí pede três do Vendaval Pra poder passar ele aqui pra oito estrelas Então eu preciso de algum outro É... Como é que eu vou dizer? Outro mascote Que seja de vento Que tenha... Seja no mínimo sete estrelas Vamos lá Ufa Pelo menos não tinha chance de dar erro, né? Então daqui, galera Eu vou pegar Vou começar a upar ele, né? Subir o level dele Colocar emblemas e tal E agora upar ele pro... Pro level... Pra oito estrelas E depois ir subindo pra nove e tal É... Eu... Optei, né? Por fazer essa mudança Porque eu realmente quero jogar com esse mascote Muitos amigos meus aí também já pararam de jogar e tal Eu acho que a gente tem que jogar com o que a gente quer jogar É... Não tem tanta diferença assim no RB Por eu ter me desfeito da Fênix É... Só era mais um mascote ali level... Quer dizer, seis estrelas Sete estrelas Mas pra mim não faz muita diferença Porque eu não tava afim de usar ela Então... Eu quero montar aqui conforme as recomendações É... Genérico 1, né? Que eu quero fazer Vou mostrar aqui pra vocês Então, galera O que eu quero seguir é o genérico 1 Vendaval, chama e diamante O 2 ali também gostaria Que é o anjo, chama e o vendaval Porém, a gente sabe que pra upar Pra ter o anjo é muito complicado Até pra poder upar ele depois Não é fácil Então eu vou seguir esse genérico 1 aí Finalmente consegui o vendaval Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu! Vô... Tchau